A notícia de que a Tua Transportes Urbanos de Arasatuba venceu o processo de licitação do transporte público na cidade pegou muita gente de surpresa. O prazo do contrato será de 10 anos renováveis por mais 10. E o pior, vem aumento na tarifa. Entra ônibus, sai ônibus e as reclamações contra a empresa que opera o serviço de transporte público em Arasatuba são as mesmas. Num respeito pessoal, passa correndo, larga a gente para trás. Mas não está certo. Ontem eu cheguei do coletivo do Roseli, o outro pegou e saiu nem para esperar os outros chegarem. Tive que ficar esperando novamente o próximo coletivo para poder ir embora. A gente fica uma hora aqui no ponto e às vezes o ônibus nem passa e quebra. Quem sofre é a população, né? Isso, o morador, né? Um ônibus precário, situação ruim, né? Pagando caro a passagem, né? Agora são mais 20 anos de contrato entre a prefeitura de Arasatuba e a Tua, que já opera na cidade há mais de 40 anos. A empresa foi a única que apresentou proposta durante o processo de licitação e a prefeitura diz que agora vai cobrar melhorias. Convidamos 50 empresas, eu quero frisar bastante isso e só veio uma. Nós fomos diminuindo essas exigências. Então, conforme nós fomos diminuindo, por exemplo, hoje o Wi-Fi, no edital, nós colocamos que a própria empresa que vai explorar o serviço, ela pode terceirizar esse serviço. Como? Ela vai oferecer para alguém fazer publicidade no interior do veículo e essa empresa vai oferecer o Wi-Fi para a empresa de transporte. E essa questão também do próprio município efetuar a reforma lá no terminal urbano, já vai haver uma melhora no atendimento à população. E vem notícia ruim por aí. A Tua vai aumentar o preço da tarifa do transporte assim que assinar o contrato com a prefeitura. Na listação, no edital, nós havíamos colocado o preço de R$ 3,30 a R$ 3,66 e ela ofereceu R$ 3,65. A polêmica envolvendo a concessionária é uma novela antiga. Depois que o contrato venceu no começo de 2016, foram quatro renovações de emergência. Nesse período, notícias de descaso. No ano passado, o SBT Interior fez um levantamento exclusivo sobre as condições da frota e descobrimos que os veículos têm, em média, 10 anos de uso. E o tempo de utilidade dos ônibus também entrou no edital de licitação. Na licitação anterior, nós estávamos exigindo que a empresa colocasse ônibus para circular com, no máximo, 10 anos de uso. Hoje, nós reduzimos para 7 anos de uso nos primeiros 5 anos e, após 5 anos, que ela vai poder utilizar veículos com até 10 anos de uso, que é uma lei estadual. Agora, existe um prazo de 5 dias para que outras empresas que se sintam prejudicadas entrem com o recurso. Depois disso, o contrato vai ser assinado. Sobre as reclamações, a gente entrou em contato com a tua, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.